Abertura 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 Temos muita roupa pra lavar, Bartobi E a cesta tá muito mais pesada hoje E agora eu sei o motivo disso tudo Era pra eu te ajudar com a cesta? Bi, volta aqui Não volto não Vou te pegar, volta aqui, Bartobi Peraí, eu não coloquei a roupa no farol, Vera Não colocou? Eu não sou um suéter Apesar de ser bem fofinho Socorro! Abertura Vai subir Um pequeno ajudante Oi, por favor, não fuja, pequeno ajudante Prazer em conhecê-lo De acordo com a antiga lenda dos gatos da cidade arco-íris Os pequenos ajudantes mantêm o reino inteiro em ordem Fofinho Obrigado, pequeno ajudante Eu queria ter mais uns três iguais a você Vocês são demais Vera, eu posso ficar com eles? Posso, 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 mais um pouco Posso, posso, posso Ficar com eles? Eu sei que eles são úteis E fofos Mas... Por favor, por favor, por favor Eu te amo Hã? Tá bom Se acha que consegue cuidar deles? Eu consigo, eu vou, eu os amo É, venham pequenos ajudantes Podem entrar Vão lá Bem-vindos ao nosso doce lá Sintam-se em casa Hã? Hã? O que ele tá fazendo? Ah, tá, sim Ah, tá, tá limpando Tá, tudo bem Uou! Eles se mantêm bem ocupados, né? Ah, quem é um bom ajudante? Quem? É você? É você? É você? É você? Eu achei que era a sua vez de lavar a louça, Pi Bom, eles são nossos convidados Eles querem ajudar Quem sou eu pra dizer, não? Opa, errou Tá legal, tá legal Devagar, tenta de novo Pera, estou em pânico de princesa É um fruquezinho Desapareceu Ah, não Eu estou muito preocupada Meus crismos estão procurando Mas preciso de alguém que saiba o que tá fazendo Não se preocupe Eu vou achar o fruquezinho Quer dizer, fruque É, vai lá, Vera Você não quer que eu vá com você, né? Tudo bem, Bi Eu sei alguns lugares que o fruque gosta de ir Você fica em casa e toma conta dos pequenos ajudantes Tá, isso é ótimo Dê um aperto no pequeno babão quando você encontrá-lo Tá bom Se divirta Tá, obrigado Eu sou um gato de sorte Queria que todos no reino tivessem seus próprios pequenos ajudantes como eu Ah, que triste Me dá mais um? Ótimo, obrigado Uau! Você fez o meu sonho virar realidade Agora todos têm seus próprios pequenos ajudantes Isso é tão... Uau! 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 Seus novos amigos estão cuidando muito bem de você Uau! 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 Boas notícias Griselda Eu achei o fruk com pequenos ajudantes Eles só trouxeram ele pra passear Os pequenos ajudantes levaram o fruk pra passear? Bom, traga todos eles pra casa Eu preciso de pequenos ajudantes pra me ajudar a dar comida pro fruk Dar banho nele, escovar o pelo, escovar os dentinhos História Vamos chegar logo Obrigada, Felpudo! Até mais! Você quer que a gente vá lá embaixo? Ah, tá legal! Eu adoro jardinagem! O quê? O que você tá fazendo? Hã? Uma rede! Pra mim! Eu posso me acostumar com isso! Hã? O quê? Uau! Desinizamento de biscoitos fishpuff! Vocês são mesmo incríveis! Para, 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 para! Eu já tô cheio! Eu já comi biscoitos fishpuff demais! Uau! Eu disse mesmo isso? O que tá acontecendo? Hã? Vocês precisam de mais coisas pra fazer? Mas vocês já fizeram tudo o que tinha dentro de casa e fora de casa! E por toda parte! Eu não tenho mais nada pra vocês fazerem! Nada! Ei, não façam bagunça! Ah, agora vocês estão arrumando! Peraí! Vocês estão arrumando o que fazer? Sim, vocês estão! Ah, tá legal! Obrigado! Mas você já cortou a grama! Não, 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 nunca! Vocês não precisam limpar de novo! Vocês já cortaram a grama! Vocês não precisam sujar e limpar! Sujar e limpar! Comem! Bartão Pim! O que os pequenos ajudantes estão fazendo? Me ajuda! Vira! Tava tudo indo bem! Os ajudantes limparam a casa de cima a baixo, organizaram a lonça e moveram os móveis pra limpar o chão! Mas não tinha o que fazer dentro de casa, então eu trouxe eles aqui pra fora! Eles cortaram a grama, tiraram o lixo, fizeram uma rede e podaram as plantas! Eu falei que eles fizeram uma rede, mas então as coisas acabaram também e eles começaram a sujar pra terem o que fazer! Eu não consegui impedir! Eu não sei o que fazer! Se precisar de mim, estarei na minha rede! O que foi isso? Obrigado! 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 Obrigada! Obrigada! Os pequenos ajudantes estão demais! Espera! Estão recebendo chamadas de emergência por toda parte! Nenhum dos trabalhos ao redor do reino estão sendo feitos! Os ônibus precisam ser limpos! As frutas precisam ser colhidas no Vale da Fazenda Feliz! E a ponte da cidade do arco-ir já deveria estar pronta! O que nesse mundão azul está acontecendo? Eu tenho uma ideia! Nós vamos tentar consertar! Bartol B! Nós temos que fazer alguma coisa com os pequenos ajudantes! É, mas eles são tão bons! E eles realmente ajudaram com a casa! Quero dizer, por um tempo pelo menos! Eu sei, Bi! Mas agora precisamos descobrir o que fazer com eles! E precisamos da ajuda dos desejos! Felpudo! Vem aqui! Oi, Felpudo! Para a Árvore dos Desejos! Mais rápido, Felpudo! Vem aqui! Vem aqui ó! Aou! Vem aqui ó! Vem aqui ó! Saudações, Vera e Bartolby. Esses pequenos ajudantes vieram para me ajudar, mas quando os trabalhos acabam, eles começam a ajudar demais, na verdade. Eles estão ajudando demais em todas as casas e, quando as tarefas deles acabam, eles fazem bagunça para se manterem bem ocupados. Ah, o que não ajuda, na verdade. Ainda não, pelo menos. Meio que atrapalha. E agora, os grandes trabalhos ao redor do reino não estão sendo feitos. Precisamos juntar eles e mandá-los de volta aos lugares de onde vieram. Luas e Estrelas. Primeiras coisas primeiro. Como a Árvore dos Desejos pode ajudar? Bom, primeiro precisamos fazer os pequenos ajudantes pararem de ajudar demais. Talvez eu possa distraí-los para que eles se liguem em outra coisa. Boa ideia, Vera. Depois eu preciso levá-los de volta e eles poderão ajudar onde estão acostumados. O que quer dizer fazer tudo o que o reino precisa? A Árvore dos Desejos já te ouviu, Vera. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos. Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim, três desejos para mim. Conceder, conceder sim, poderes mágicos para mim. Ótimos desejos, Vera. O que a Enciclopédia dos Desejos diz? Fagulha é o nome do seu primeiro desejo. Ele tem fogos de artifício que são tão brilhantes e coloridos que você não consegue parar de olhar. Fogos de artifício? Maravilha! Não tem nada de bom! Todo aquele barulho me faz saltar para fora do meu pelo! Não! Mas é perfeito para me ajudar a fazer os pequenos ajudantes a pararem de ajudar demais! Ah, tudo bem. Eu tapo os ouvidos. Seu segundo desejo é... Ah, sim! O caixote. É uma caixa pequena para carregar seu lanche ou se multiplica para carregar centenas de lanches e sobremesas. Isso é ótimo! Nós temos um monte de pequenos ajudantes para carregar. Seu terceiro desejo é o flauta. Ele toca uma música encantada que faz com que todo mundo o acompanhe. Eu não sei o que fazer com ele, mas talvez os pequenos ajudantes gostem da música dele também. Obrigada, Zee! E obrigada, Árvore dos Desejos, por esses desejos conceder! Jau, Zee! Você é o melhor, Zee! Vamos, Bartleby! Vamos fazer os nossos amiguinhos voltarem aos seus devidos lugares! Pera, venha rápido ao meu castelo! Os pequenos ajudantes estão fora de controle! Já estou indo, Griselda! Vamos lá, Felcudo! Obrigada, Felcudo! Oi, Griselda! Ferreira, as coisas estão piorando! Olha, eles não param de levar o Fluke para passear! E agora estão fazendo o mesmo com meus grismos! Ah, não! Antes, estava tudo ótimo! Os pequenos ajudantes fizeram as tarefas! Ótimo! Mas isso não está bom! Por que estão fazendo isso comigo? É porque eles não são de estimação! Eles precisam voltar para os seus devidos lugares! Parece bom pra mim! Não precisa ter pressa! Eu estou brincando rápido! Muito bem, Bartleby! Usaremos o primeiro desejo e faremos eles pararem de ajudar demais! Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, Fagulha! Vem meu desejo conceder! Oi, Fagulha! Vamos fazer fogos de artifício para fazer todos os pequenos ajudantes gritarem... Um e a... Bá! Bem melhor! É tão maravilhoso Muito lindo E não só isso Agora todos os pequenos ajudantes no reino vão se distrair Continue, Fagulha Enquanto nós vamos pegar alguns pequenos ajudantes com meu segundo desejo Pronto, caixote? Zip, zap, sup, eu escolho você Acorde, caixote Vem meu desejo conceder Muito bem, caixote Pode carregar um monte de pequenos ajudantes pra gente? Pequenos ajudantes Aqui Olhem, é um lugar perfeito pra vocês assistirem os fogos Com seus amigos Mas precisa de uma limpezinha Espera aí, vai levar todos eles? Podia ficar pelo menos com um, não é? Desculpa, Griselda Bom, pelo menos ainda tenho meus grismos Ajudam, né? Mais ou menos Tá funcionando Tá funcionando, Vera Eles amam o caixote Perfeito É Minha caixa Tá bom Sua caixa Agora vamos pegar os outros ao redor do reino Venham, pequenos ajudantes Melhores assuntos da casa São tantos pequenos ajudantes Estão todos aí? Ainda não Mas eu não sei quantos mais o caixote aguenta Tadinho do caixote Tadinho do caixote Precisamos ajudar os pequenos ajudantes a voltar para os lugares de onde vieram Eu tenho uma ideia Com a música do desejo, eles vão todos ficar encantados Então, eu vou liderando eles por todo o reino Até voltarem para os seus devidos lugares Ótima ideia Obrigada por todo o esforço, caixote Hora de descansar na mochila E agora é a hora do desejo Zip, zap, zoop, eu escolho você Acorde, falta Vem meu desejo conceder Vamos tocar a sinfonia de seguir Mas eu não vejo nenhum pequeno ajudante seguindo a gente E você, Bartobi? Bartobi? E a... Ah, Flauta? Uau, isso foi bem estranho Se não tivermos certeza qual música tocar para os pequenos ajudantes Vamos tentar até acharmos uma que funcione Vamos continuar tentando, Flauta Tá funcionando, Vera É isso, essa é a música Tá, pessoal? Vamos lá! Muito bem, não precisa buzinar assim A ponte da cidade do arco-íris vai ficar pronta logo É isso É isso Vocês são incríveis! Obrigado, Vera As coisas estão voltando ao normal em todo o reino novamente Eu fico feliz em ouvir isso Eu não fazia ideia que os pequenos ajudantes faziam tanto por nós Eles são muito úteis Acho que isso é um adeus Não precisa chorar Oh, não fique triste, Bi Eles não são de estimação Mas nunca estarão longe se precisarmos de uma ajudinha Vou sentir falta da fofura O barulhinho que eles fazem Ou qualquer que seja o barulho Exatamente assim O barulhinho que eles fazem O barulhinho que eles fazem O barulhinho que eles fazem